Olá, eu sou a Andréia Valentim e eu também estou em Metanoia. Eu vim falar aqui hoje pra vocês um pouquinho sobre um dos meus livros. O primeiro livro, na verdade, que eu lancei. Não foi o primeiro que eu escrevi, mas foi o primeiro que eu lancei. E eu preciso falar antes pra você que está me conhecendo agora que eu escrevo pra mulheres, escrevo especificamente pro público feminino e o meu foco é falar pra mulheres que buscam uma mudança de mente, uma mudança no seu entendimento, mulheres que estão focando em melhorar os seus relacionamentos. E a base da melhora de todos os seus relacionamentos externos a você começa no relacionamento consigo mesma, num autoconhecimento e num relacionamento consigo, conhecendo a si mesma, se responsabilizando por si mesma e focando crescer em todas as áreas da vida. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda também todas as outras coisas na nossa vida por consequência. E mudar a nossa mente nos leva a um nível acima. Então, quando nos relacionamos melhor com gente, automaticamente nos relacionamos melhor com o mundo. E hoje eu quero falar pra você sobre esse livro aqui. Esse livro aqui foi o primeiro que eu lancei, mas não foi o primeiro que eu escrevi. O primeiro que eu escrevi foi o Mulheres em Metanoia, mas ele não foi concluído, então eu acabei lançando o primeiro esse aqui. E esse livro aqui, eu preciso dizer pra você, se você é mulher, você precisa ler. Então, se você quiser mais informações, você pode me chamar aqui nessa rede social que você está assistindo esse vídeo. Então, se você, eu quero falar pra você que é mulher solteira, mulher separada, mulher divorciada, mulher viúva, mulher que só morou junto, que teve uma união estável, mulher que é mãe solteira, eu quero falar pra você que é mulher de maneira geral. Porque nesse caderno aqui, nesse livro aqui, nós temos um caderno dentro dele que vai levar você a alguns exercícios que vai te estimular a você se conhecer melhor, a você focar um pouquinho melhor em você pra você entender a sua situação, o seu estado e onde é que você quer e pode chegar. E eu quero dizer, se você é divorciada, se você é mãe solteira, tá tudo bem. Nós não estamos aqui pra julgar o estado de cada uma. Não quero dizer que a casada é melhor do que a que é solteira ou melhor do que, porque não é. Eu sou divorciada e eu quero dizer que o melhor de todos os estados é o estado no qual você tem um encontro consigo mesma e você vive a sua real identidade. Você pode até estar casada, mas se a pessoa que está do seu lado ou você mesma ou alguém ou alguma coisa na sua vida rouba a sua identidade, você não tá no melhor estado. Tem muitas divorciadas que estão no melhor estado do que as casadas. E tem casadas que estão no melhor estado do que as divorciadas. Esse estado, ele não define o que está fora de você. O estado em que você vive define o que está dentro de você. Então, aqui, nesse livro, nós vamos falar bastante, assim, nós vamos falar de mulheres que viveram vários episódios na vida. São mulheres distintas. Eu não falo aqui só de uma mulher. Eu, inclusive, estou dentro desse livro também. E eu falo muito em casamento, eu falo muito em escolhas. Eu falo aqui nesse livro sobre escolhas que nós cremos que foram boas escolhas na nossa vida. Falo em escolhas que nós sabemos que não foram boas escolhas, mas está tudo bem. Porque os erros, as escolhas erradas, elas que nos conduziram para as escolhas certas. Elas que nos conduziram para as melhores escolhas. Elas que cooperaram de uma maneira efetiva para o nosso amadurecimento. Então, eu preciso falar com você que, primeira coisa, você tem que se perdoar se você acha que você errou em alguma escolha ou de alguma forma. Você precisa perdoar as pessoas que você, porventura, acha que fizeram alguma coisa que te levaram a escolher de maneira errada. Pode ser seus pais, pode ser irmãos, pode ser marido. E você precisa perdoar a você mesma, você precisa perdoar as outras pessoas. E entrar nesse lugar que você consegue estar dentro de si mesma para poder ver de dentro para fora, para poder mudar a sua vida de dentro para fora. Que aí, de verdade, você consegue viver a sua verdade, a sua identidade. Então, aqui, vamos nos tópicos aqui. Eu falo em algumas coisas que eu tinha pensado errado, sobre o próprio casamento. Eu falo sobre a mulher que está no segundo casamento. porque o segundo casamento, ele é algo muito delicado. Porque no cenário, normalmente, quem está no segundo casamento, eu vou falar assim, não é uma regra. Às vezes, uma mulher solteira casa com um homem que já foi casado ou um homem que é solteiro casa com uma mulher que já foi casada. Hoje, isso é muito comum. Mas, um quadro que a gente vê bastante e é um quadro bem delicado é quando vem uma mulher que já foi casada que traz filhos, um homem que já foi casado que traz filhos também. E existe um pai e uma mãe, do lado de fora daquele casamento e filhos que têm também seus pais do lado de fora, apesar de ter pais dentro daquele contexto de casamento. Então, assim, quando Deus preparou, Deus preparou pensando num contexto único. E essa desconfiguração foi causa das nossas próprias escolhas. Então, hoje, a gente vê nós vemos, assim, muitas coisas que dão errado e que trazem sofrimento e que desconfiguram o cenário da gente porque aquela escolha não estava ali no plano de Deus. E o plano de Deus é o que está na palavra de Deus. Então, e aí, a gente vai ter que aprender a entrar nesse lugar, a reorganizar tudo aquilo que ficou fora. então, assim, a gente vai precisar ajudar e nesse livro aqui eu digo que a mulher que entrou num casamento com um homem que já foi casado e traz filhos, ela vai ter que ter um posicionamento de amar esses filhos da forma mais parecida possível com o amor de mãe. Assim como esse homem que entrou na vida de uma mulher que já foi casada e que traz filhos, vai ter que procurar se colocar o máximo possível na vida daquela mulher e daqueles filhos da forma que seja mais parecida possível do pai daquelas crianças. Então, isso é muito difícil. Às vezes, as pessoas entram nos novos relacionamentos cheios de expectativas no cônjuge e não percebem que existe um pacote, existem filhos, existe uma realidade e que precisa ser enxergada e se não for enxergada, isso vai começar a levar possivelmente para um quadro de problemas e que leva para o possível final desse novo relacionamento. Então, nesse livro eu vou falar bastante disso, nesse livro eu vou falar a necessidade da gente ser prudente para atentar aos modelos que deram errados para a gente não repetir. Viu o modelo? Deu errado? Então, a gente vai tentar não repetir aquele modelo errado. A gente precisa ter uma autoanálise de todo o quadro antes da gente entrar num novo relacionamento porque às vezes é melhor a gente levar uma belíssima amizade do que entrar numa situação que só vai trazer dores depois da nossa vida. Eu vou falar sobre o objetivo do inimigo que é destruir a família. Esse é o propósito dele. Às vezes é mais fácil a gente consertar um quadro dentro do casamento com a pessoa atual, com os mesmos filhos incomum do que achar que a outra pessoa vai resolver o nosso problema aí sai do casamento e vê que o primeiro estava melhor do que o segundo. Enfim, isso acontece. Então, a gente precisa dizer que o maior interessado em destruir a família é o inimigo. Eu vou falar aqui da mulher que casou grávida e que existem consequências dentro desse casamento daquela mulher que se casou grávida e que não avaliou. Tem muitos que dão certo. Ótimo, mas tem os que não dão certo. Enfim, eu vou falar da mulher que perdeu o marido e virou a amante de outro homem também. Muitas perdem seu marido porque veio um amante e roubou esse homem de dentro do seu quadro familiar. E essa mulher fica tão revoltada que ela começa a ser amante de outro homem também. Tem as mulheres que fizeram 30 anos se achando velhas e estão desesperadas. Não, eu quero casar. E por causa da pressa acaba fazendo escolhas não muito favoráveis para si mesma tendo que acabar tendo que sofrer consequências por conta dessas escolhas erradas. Existe também o casal que se dava bem antes de casar. A gente morava junto com o Andréia mas era maravilhoso. E agora a gente está casado e a gente está brigando a beça. Tem esse quadro nesse livro que a gente fala disso. A gente fala também da mentira do passado que comprometeu o futuro. Quantos casais não guardam aquele segredinho aquela mentirinha durante anos e às vezes ela não besteira porque durante o período do namoro é um quadro. Às vezes a pessoa passou por todo um processo de mudança decidiu namorar sério depois de casar mas aquele namorico do início às vezes a pessoa guarda um segredinho que ela decide falar 20 anos depois só que 20 anos depois 15 anos depois o casamento passou por todo um desgaste por todo um processo de ajuste mas às vezes por causa de uma coisinha que deixou de ser dita lá atrás chega lá na frente ao motivo pequenininho mas que causa uma destruição enorme a gente fala disso também a gente fala da separação por causa de crise financeira problemas financeiros expectativas de resposta financeira de um cônjuge de um que coloca sobre o outro então a gente vai falar disso também existe também o casal hoje em dia não só as mulheres antes era o quadro mais feminino feminino dessa questão mas muitas mulheres se mantinham casadas por causa da questão financeira porque dependia financeiramente do marido e hoje em dia tem os homens também que escolhem mulheres porque as mulheres são bem resolvidas financeiramente então nós vamos falar disso também dentro desse livro e vamos falar de dependência emocional é algo muito comum a dependência emocional e muitas vezes as respostas dos nossos relacionamentos eles se dão por conta da nossa própria vida da infância muitas mulheres que eu vejo hoje foram abusadas na infância e as respostas negativas nos seus próprios relacionamentos se dão por conta de algo que aconteceu lá no início da própria vida que é o abuso na infância abuso mesmo abuso sexual abuso emocional sabe abuso psicológico muitas mulheres hoje são completamente desconfiguradas por causa dos abusos que sofreram e pode não parecer mas o abuso sexual na menina na infância 3 anos amadas 5 anos de idade hoje eu pego mulheres que sofreram abuso dos seus próprios familiares dos pais dos avós então assim são coisas que refletem no futuro das mulheres dos homens também mas aqui a gente fala especificamente para as mulheres e nesse livro eu vou falar também sobre eu vou trazer você a uma análise de quem está no comando da sua vida é você mesma que está no comando ou você está vivendo consequências de coisas que foram resultados de desconfigurações no teu emocional por conta de coisas que você sofreu de traumas de bloqueios que você acabou carregando na sua vida e temos três cadernos cadernos de análise que vai te levar a um lugar para que esse livro possa te ajudar a sair do quadro que você vive hoje e te levar a um quadro de mudança de transformação de restauração e de recomeço então eu quero compartilhar com você o livro Somos Mulheres e dizer para você se você quiser saber sobre esse livro me chama aqui nessa rede social e eu vou te atender com todo carinho se você precisar de apoio de nós temos um grupo terapêutico nós temos tudo o que for necessário para poder te ajudar a você ser restaurada renovada e transformada e que você possa viver uma vida nova um novo começo da sua vida eu te agradeço por estar comigo aqui até agora e vem fazer parte da gente do Mulheres em Muita Noia vem fazer parte de todo esse projeto que visa ajudar mulheres a serem restauradas no seu emocional a viverem uma nova vida um emocional restaurado ele vai fazer com que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida muitas mulheres buscam soluções rápidas elas entram em cursos rápidos elas querem palestras rápidas elas querem fast food emocional e aqui nós te oferecemos uma mudança uma transformação uma restauração quando você está preparada emocionalmente o curso que você faz você vai ter maior aproveitamento um projeto que você faça você vai ter maior aproveitamento você vai ter muito maior chance de sucesso na sua vida financeira na sua vida emocional na sua vida espiritual em qualquer área da sua vida quando você está pronta estruturada no seu emocional você tende a ter sucesso muito, muito, muito maior o seu caminho é encurtado você alcança lugares altos muito mais rápidos do que você pegando fast foods coisas rápidas que só vão querem só estão interessadas em muitas vezes ganhar o teu dinheiro te ter como cliente e não te ter como parceira como uma mulher que caminha junto que vai te ajudar a te levar no nível acima do que esse que você está vivendo você não depende de pessoas você não depende de coisas você depende de Deus e depois de Deus só uma pessoa pode mudar a sua vida você mesmo um beijo fique com Deus